Marcos Sossano, gráfica Print Max, Lava Jato Paulinho, AB em Poça, Alô Alisson, Pizzaria Danado de Bom, Alô Vitor Veras, Flora Salgato, Salô Matheus Silva, Vitor Carlos Trocavelos, Luciano Cedês, o Moral de Terezina, Yohi! Paridão! Toma nos pés! Paridão de Terezina, Paridão de Sonho Piauí, Paridão de Nião, Paridão Estronda, Paridão Sem Noção, Paridão Arroba, Paridão TikTok, Paridão Abumão, O Edson Paridão, Conheço do Paridão, Paridão do Mostinho, Paridinha Bala de Prata, Paridinha Bala da Agulha, Paros RDA, de Lava da Pedra, Lincoln Time, Junto Central Launches, Andréas Cal, Arte Design, Paridão de Terezina Bala de Piauí, Paragny, Paridão Vol. FBistent, hein! FB Dench, hein! Sino da tuckerinha, male lado do maleão, destruiu uma paredinha, papai chebou-la de Piauí... No perco do Maradinho? Jossélio e Camila da Sofia Lange Daniel Chiliceiro Fábio versão Farbip Chegou a banda dos paredões Chegou o negrão, papai Se esticada é satanada Movimento e vem por cima Luciano Cedês, com moral de Tenezina, Piauí Cedadão, Cedadão Cedadão, Cedadão Cedadão, Cedadão Cedadão, Cedadão, Cedadão Cedadão, Cedadão, Cedadão Cedadão, Cedadão Cedadão, Cedadão, Cedadão Vixe, cadê é satanada Movimento e vem por cima Vixe, cadê é satanada Cedadão, Cedadão, Cedadão Cedadão, Cedadão Cedadão, Cedadão Cetadão, 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 Cetadão Marcos Sossano, Gráfica Print Max Cetadão, Cetadão, Cetadão Júnior Central Lanché, o padrão forte Chegou o Negrão Palmeira, que é uma edição mais forte, vai demais Menino C10 Roral, João Pinto C10 Baritão de Tóvios de Terezinha Lava Jato Paulinho, a bem força o Alisson Chega o líder Vimos atacado Lógico que veste o Negrão Solta aí Chegou uma tropa de elite do Pagadão, bebê Presta atenção Se prepara Que eu vou te matar Que eu vou te matar Se prepara Que eu vou te matar Sou a entrada Mas eu não posso ficar Sou a entrada Pra dizer assim Sou o botadinho Sou o botadinho Sou o botadinho Da bebê que é da novinha Sou o botadinho Sou o botadinho O C10 Roral de Terezinha E o Rui Sou o botadinho Sou o botadinho Na bebê que é da novinha Sou o botadinho Do Pagadão Sou o botadinho Sou o botadinho Sou o botadinho Na bebê que é da novinha Sou o botadinho Sou o botadinho Vai, Jalvinho de Cerença Oi Sou o botadinho Sou o botadinho Sou o botadinho Na bebê que é da novinha Vai, não sumir, mãe Quem sou eu, o cara que passou e ela escolheu E o homem é eu, apaixonada num pedaço meu Sem tentar, eu vou te matar, eu vou te matar Só vai dar, mas eu não posso ver Só vai dar, mas eu não posso mudar Só um botadinha, só um botadinha, só um botadinha Na bebê cada novia, só um botadinha, só um pulgar Só um patadinha Só um patadinha Só um patadinha Vai, vai Só um patadinha Só um patadinha Só um patadinha Só um patadinha A corda do seu paredão Só um patadinha Vem no swing, vem Vem, sou meu O cara que passou E ela escolheu Me cortou bem, ó E o fato é eu Tô apaixonada Do pedaço meu Se prepara, Jajão! Se cantar Eu vou te matar Eu vou te matar Se cantar Eu vou te matar Só um patadinha Mas eu não posso ficar Só um patadinha Mas eu passei no lado Só um patadinha 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 Na bebê que dá novinha Só um patadinha Só um patadinha Pizzeria Pizzeria danada de pão Alô, Vitor Veras Flora, Salgados Alô, Matheus Silva Patos, RTA De lado da pedra É que eu sou virgem Amor Eu sou tenta Que eu já dei Me falei Não me pedi Juro que eu nunca Tente Viral de barbearia Vota, tirem Pura, caixa Mas eu tenho açúcar Vota, tirem Pura, caixa Mas eu tenho açúcar Vota, tirem Pura, caixa Mas eu tenho açúcar Chegou todo Na pontona Sem açúcar Sem açúcar Sem açúcar Luciano Cedês Com moral de Teresina Piauí Sem açúcar Sem açúcar Sem açúcar Sem açúcar Sem açúcar Você gosta, bebê? Você gosta que não machuca? Vai, vai, vai Oi! Vou machucar Vou machucar Vou machucar Mais cara de danada Vai, bebê Ah, bebê Sem açúcar Sem açúcar Sem açúcar Sem açúcar Sem açúcar Aí! É que eu sou virgem amor Mostra, bebê Deixa eu ter um pouquinho Espera, bebê? Não, 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 não É que eu sou virgem amor Cê tem açúcar Agora, eu tiro tudo Mostra mais a gente tem açúcar Cê tem açúcar Então, eu tiro tudo Mostra mais a gente tem açúcar Agora, eu tiro tudo Faça mais a gente tem açúcar Sem machucar, sem machucar, sem machucar 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 Jajão da 300, hoje vai estourar no Piauí Sem pachucar, sem pachucar, sem pachucar, sem pachucar Joga pela show Teresina Joga, Felipe Guedes Dinei da Pizza Lincoln Time, Elosco da Stregrão E você? Andréa Scal, Art Design Vai, Dudu do Icó Ciro da Caipirinha, a melhor do Maranhão Júnior Paredinha, papai chegou Jocélio e Camila da Sofia Lanches Vuma! Isso aqui é pancada, baby, receba, ó Se liga aí, ó Escuta a pancada Escuta a pancada Escuta a pancada Escuta a pancada É o bumbum da novinha batendo no chão Jogou bumbum, jogou bumbum, jogou bumbum da novinha Pelo Fili? Parabéns cruadas Jogou bumbum, jogou bumbum, jogou bumbum, tá bumbum, tabuque e agonchal A bio-level Lar f covered Col 화난, tiragou bumbum, jogou bumbum, jogou bumbum, já ponavera pra r今 Nos identificações Caraca, Terezina Oii Jogou bumbum, jogou bumbum, jogou bumbum, tá bumbia no chão Ela não quer letra, ela quer refrão O que a novinha quer, joga rapidão Ela não quer letra, ela quer refrão O que a novinha quer, aí ó É o bumum da novinha batendo no chão Marquinhos pra galã Sebra da novinha no chão Jogou-pum-pum, jogou-pum-pum Tá novinha no chão Lá é mais Jogou-pum-pum, jogou-pum-pum O do do iPhone O do do Samarola Tá novinha no chão Jogou-pum, jogou-pum-pum Tá novinha no chão Deixa aí, jãozinho, jãozinho, jãozinho Taca o dedo no volume Aumenta o som do paredão que chegou ao negrão Bota pra descer Tudo do iPhone Aumenta o som Aí, ó Aumenta o som de ouvir com CDs Danilo, CDs, moral Bota pra descer, ladrão Ó Ela não quer letra Ela quer refrão O que a novinha quer É jogar rabitão Ela não quer letra Ela quer refrão O que a novinha quer É jogar rabitão É o bumbum da novinha batendo no chão Joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum da novinha no chão Bumbum, joga o bumbum Vai, mãe Joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum da novinha no chão Bumbum, bumbum Não para, bebê, não para Joga o bumbum Joga essa raba pro negão Vai, mãe Dá tu esposso e o peito mel, bebê É da novinha no chão Alô! Oi amor! O que você quer mulher? Tô com saudade de você É? Meia quepra de dizer O que? Que eu quero fazer amor gostoso com você Sentiu saudade do negro? Porque o negro é quem faz gostoso Te chacoalho toda, até vira lama o gozo Vem de madrugadona, sua piranha safadona Que tu vai receber a sequência do Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Chegou a tropa deles no placarão Vai, vai, vai A sequência do Toma Toma, Toma A sequência do Toma Vem de madrugadona, sua piranha safadona Que tu vai receber a sequência do Toma Toma, Toma A sequência do Toma Joga o prêmio, vai mãe, joga A sequência do Toma Toma, Toma A sequência do Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma A sequência do Toma Vai, vai, vai Toma, Toma Pra dormir na minha casa Tem café preto pra ela Mas ela queria leite e o totinho Que novinha ousada Que novinha, sapatinha Então agacha aqui, mãe Que eu boto na tua boca Toma tudinho, toma tudinho Toma tudinho, toma tudinho Toma tudinho, toma tudinho Toma tudinho, toma tudinho Toma tudinho na boca E o leitinho, toma tudinho Toma tudinho, toma tudinho Toma tudinho, toma tudinho Chegou a referência, papai Quero ver Toma tudinho, toma tudinho Toma tudinho na boca E o leitinho Eu me vi a novinha, sapatinha Já dormi na minha casa Eu, o café preto pra ela Mas ela queria leite e o totinho Que novinha ousada Que novinha, sapatinha Então agacha aqui, mãe Que eu boto na tua boca Toma tudinho, toma tudinho Toma tudinho, recebe Toma tudinho Toma tudinho Chegou o padrão, pôr junto E o lanche Toma tudinho, toma tudinho Toma tudinho, toma tudinho Toma tudinho na boca Toma tudinho Toma tudinho Toma tudinho, toma tudinho Toma tudinho na boca Toma tudinho Tchau, tchau Vai, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Caba o máximo O meu nome é Falcão, eu tô estilo Bolsonaro Vem sentar com o rabo, vem sentar com o rabo Vem sentar com o rabo, vem sentar com o rabo Vem sentar com o rabo, vem sentar com o rabo Vem sentar, vem sentar, vem sentar, vem sentar, vem sentar Vem sentar com o rabo, vem sentar com o rabo Bolsonaro, escute o que eu vou te falar Deixa o viado dar, deixa a fofinha dançar Deixa os caros lá, deixa o paredão pro ar Deixa o viado dar, deixa o viado dar Eu sou a academia, tamo junto Deixa o viado dar, deixa a fofinha dançar Deixa os caros lá, deixa a fofinha dançar Janzinho, Janzinho O meu nome é Falcão, eu tô estilo Bolsonaro Vem sentar com o rabo, vem sentar com o rabo 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 Júlio, senta a lanche Daninho, se desce Chora, viola, chora Uma pancada diferenciada, papai Segura a tropa de lixo e o pagadrão Com o rabo, é o espelho É o palcão, é mais um do negrão É mais um do negrão Presta atenção, bebê Perguntei pra ela se ela curte sentada Ela olhou pra mim com essa cara Essa alfada, tu gosta ou não gosta? Tu senta ou não senta? Tu gosta ou não gosta? Tu senta ou não senta, bebê Pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar O moral de sua vida, que é o rio Pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar Passar e desce Tu senta ou não senta? Eu gosto Eu gosto Quer que você tenha Acho que você tenha Eu gosto Tu gosta ou não gosta? Eu gosto Pode sentar, pode sentar, pode sentar Bota a mão na mesa e desce, vai bebê, vai lá Pode sentar, aumenta o som do paredão, vai Pode sentar, pode sentar, vejamos Produções Pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar Marcos Sossano, gráfica Pitch Packs Lava Jato Paulinho O oferecimento, Fab Produções Pabllo Vem São Favip, o empresário do sucesso, bebê De Amorim Produções Segura os homens, os homens tão chegando com tudo Depois da primeira, ela já me chama de Vilda Diz que me ama, diz que eu não saio da sua cabeça Não consegue esquecer minha transa Não se envolve com qualquer malandro E nem se envolve com quem não tem fama Vem pro show da intenção do cantor E acaba ficando com os caras da banda Gosta de ice, gosta de pizza Gosta de punch, gosta de mocha Essa mulher é desbloqueada Qualquer música que faz para a dança e ligada Paris está o seu melhor Vai do jeito que uma louca pede Senta com seus e depois vai embora Uma louca só agradece Luciano Cedês O moral de Terezina E o riu Thank you Thank you Júlio Sem provasco Ajuda Thank you Thank you Thank you Very good Thank you Lincoln Diving Thank you Enco, olha o chuminho Me chama de feno, diz que me dá Diz que eu não saio da sua cabeça Não consegue esquecer minha transa Não se envolve com qualquer malandro E nem se envolve com quem não tem fama Me puxou na intenção do cantor E acaba ficando com os caras da banda Gosta de ice, gosta de risco Gosta de dança, gosta de banho Essa mulher é desbloqueada Qualquer música que toca é uma dança Entre cada um país está o seu melhor Mas do jeito que o pavota pede Você tá destruindo e depois vai embora E o palco não se agradece Thank you, thank you, thank you, thank you Very good Thank you, thank you Agradece, bebê Very good Thank you, thank you, thank you Very good Thank you, thank you Atafe, bebê Thank you, thank you Olha o show Quem lanche Thank you, thank you Thank you Very good Thank you, thank you Thank you, thank you Thank you, thank you Very good Chora, aquela chora Rimas, atacador Rimas, atacador Rimas, joga aqui, vestha o negrão Rimas Dedo no volume Pra bater no paredão Ela gosta de sentir o gravo Dedo no volume Aumenta o paredão Ela gosta de sentir o gravo Dedo no volume Pra bater no paredão Ela gosta de sentir Dedo no volume Aumenta o paredão Agora vai, vai A bunda dela bate A bunda dela bate Luciano Cedês O moral de Terezina Piauí A bunda dela bate A bunda dela bate A bunda dela bate A bunda dela bate Vamos subir, irmão Vendo no volume pra bater no paredão Ela gosta de sentir do grave Vendo no volume e a essa o paredão Ela gosta de sentir do grave Vendo no volume pra bater no paredão Ela gosta de sentir do grave Vendo no volume e a boca o paredão Não bate, meu, vai lá A bunda dela bate A bunda dela bate Bate A bunda dela bate A bunda dela bate A bunda dela Pabllo venceu Oi, a bunda dela Pocinele venceu de barra Vai legal, vai legal, vai Tira o pé, tira o pé A bunda dela vai A bunda dela bate Chora, viola, chora, chora, chora A bunda dela bate A bunda dela bate Tracinho, não é que a ideia Neymar Pizzaria da Nava de Pão Alô, Vitor Veras Flora Salvados Alô, Matheus Silva Essa mulher, ela tem um talento Primeira sentada, pintou sentimento Ela acabou, ela acabou Ela acabou meu relacionamento Que onde é essa? Minha fiel tá bolada Que onde é essa? Minha fiel tá bolada Três finais de semana seguido Que eu não durmo lá em casa Sabe por quê? 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 Fui aquela sentada Luciano Siquez O moral de Terezina E o rir Aquela sentada Aquela sentada Aquela amandada Agora joga dela, joga dela, vai vai Fui aquela sentada Aquela amandada Aquela amandada Aquela amandada Aquela amandada Aquela amandada Anjoel Essa mulher, ela tem um talento Primeira sentada Que tem sentimento Ela acabou, ela acabou Ela acabou meu relacionamento Que onde é essa? Minha fiel tá bolada Que onde é essa? Minha fiel tá bolada Ó Três finais de semana seguido Que eu não durmo lá em casa Sabe por quê? 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 Leozinho do Iphone, André Ascal, Art Design, Carumazinho do Filho Melhor, Daniel Chico Certo, dentro do posto do presidente. Picante, 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 senta, senta, senta no colo do seu amante, senta, 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 atrapalhante. E a pegada é foda Elas me chamam De seu amante Elas me querem Porque eu ando muito elegante A minha pegada é foda Elas me chamam De seu amante Me cante Me encolhe em mim Me cante Vai, 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 vai Senta, senta, senta Senta no colo Do seu amante Senta, senta, senta Sarra no colo Do seu amante Me cante Me cante Senta no colo Do seu amante Me cante Me cante A massa Ela vai me melhorar Me cante Me cante Me cante Me cante Me cante Me cante Senta no colo Do seu amante Me cante Me cante Oi Sarra no colo Do seu amante Chão Sino da caipirinha Melhor do maranhão Chegou Todo da porra Porra Júlio sentou Agora a chance Jovem de sedência Pecante Júlio Paredinha Papai chegou Lincoln Time E Scalibur No shopping da cidade Dinei da pizza Vai Dinei Crepes do Augusto Hamburgueria Depois do lançamento Essa que já virou moda E a nova brincadeira Que se chama Depois do lançamento Essa que já virou moda É a moda É a moda Bate e volta 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 Eu tô curta, apaixota, tô foda, tá minha filhada Bate e volta, bate e volta, bate e volta Depois do lançamento, essa aqui já ficou foda É pouca brincadeira que se chama bate e volta Esse lançamento, essa aqui já ficou foda É a nota, é a nota, é a nota Foi, bate e volta, bate e volta, bate e volta Bate e volta, bate e volta, bate e volta Bate e volta, bate e volta, bate e volta O botão da paixota, o botão da minha piora O botão da paixota, o botão da minha piora O botão da paixota, o botão da minha piora A tropa de metido Pavamal chegou, é legal Escuta, Porgalho Chegou, ó, verão O botão da paixota, o botão da minha piora Ele é o estilo céu E aí Paulinha Oi Falcão Ó, Paulinha É pau dentro, sem massagem Duas horas nós fudendo Sem perder a amizade Paola, Paola, Paola Paola Tua folga, tua periquita Na porrada, minha rola Tua folga, tua periquita Na porrada, minha rola Tua folga, tua periquita Tua porrada, minha rola Tua folga, tua periquita Na porrada, minha rola Tua folga, tua periquita Na porrada, minha rola Tua folga, tua periquita Na porrada, minha rola Vira o swing, Paulinha Paola, Paola, Paola Paola, Paola É pau dentro, sem massagem Duas horas nós fudendo Sem perder a amizade Paola, Paola Paola, Paola Vou afogar tua periquita Na porrada, minha rola Vou afogar tua periquita Na porrada, minha rola Ai, Paulinha, bebê Ai, paola Vou afogar tua periquita Na porrada, minha rola Valeu, swing, ó Paulinha É pau dentro, sem massagem Duas horas nós fudendo Sem perder a amizade Paola, Paola, Paola Vou afogar tua periquita Na porrada, minha rola Ai, paola Xônia Ai, paola E aí, Paulinha Paola, Paulinha Paola, Paulinha Paola, Paulinha É pouco exclusivo, hein, beleza? Aprovenção com a VIP Valeu, dois, show de Teresina Alô, Diego Júnior 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 Portal, R.A. e formato Padrão Roberto Rá, mão na caba aí, Clóis Maravilho Aí, ó Quando pede camisinha Quando ela pede camisinha Maloca fica bolado Quando ela pede camisinha Quando ela pede camisinha Maloca fica bolado Sequência de toma, toma Sequência de vá Sequência de toma, toma Sequência de vá Luziano Seu o nome de Pedrinha P.O.I Sequência de toma A.V.P. Sequência de toma, toma Sequência de toma Sequência Augen, sei com esse A.V.P. V.P. Sequência Toma, toma, sequência de vá, vá Viu, Marquinhos? Sequência de toma, toma, sequência de vá Sequência de toma Para não, mãe Para não, mãe Sequência de toma, toma, sequência de vá Aumenta o som do paredão, rapaz Chegou, negrão Sequência de toma, toma, sequência de vá Olha o sumir, hein, grau O Falcão, o Janjão, os caras tão pra negócio O Marquinhos, o Dudu, os caras tão pra negócio O Diego, o Tinelli, os caras tão pra negócio O João V, o Danilo, os caras tão pra negócio Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha Eu gosto Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Eu gosto Eu gosto O Falcão e o Menção, os caras tão pra negócio O Falcão e o Menção, os caras tão pra negócio O Julio e o Menção, os caras tão pra negócio O Julio e o Negrão, os caras tão pra negócio Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha Tu vai foder no... No Paranô, meu Tu vai foder no céu piranha Dentro do L4 Tu vai foder no céu Ah, meu bebê Tu vai foder no céu piranha Dentro do L4 Chora, meu Chora A tropa delícia no pagodão chegou Tracinho Foto, negão Foco, negão Foco A tropa delícia no pagodão chegou Chegou, negrão Açorçando Grauca, print, max Foco, Danilo Cedês Luciano Cedês O moral de Teresina Viauí Fica à vontade Tua bunda vai batendo De acordo com o som do grave Entra na minha barca Fica à vontade Tua bunda vai batendo De acordo com o som do grave Olha o que ela faz com o humor Tua bunda dela faz Entra na minha barca, fica à vontade Tua bunda vai batendo de acordo com o som do gravé Entra na minha barca, fica à vontade Tua venda vai batendo de acordo com o som do gravé Empina a bunda pro negro, não vai bebê? A bunda dela faz tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum- Música Empina o rabão e faz a posição Empina o rabão pra o janjão Empina o rabão pra o feijão Empina o rabão pro Pablo Beijão Toma, 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 Toma Luciano Sobez, humoral de Terezina Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Prepara bebê, chegou o dulo da porra toda É piroca do grilo, piroca da tcheca, piroca da boca, piroca do pé É piroca, é piroca, é piroca do grilo, piroca da tcheca, piroca da boca, piroca do Não para não, vai É piroca do grilo, piroca da tcheca, piroca da boca, piroca do Epi no rabão e faz a posição Epi no rabão pro Pablo Benção Epi no rabão, lourinha Epi no rabão, morena Toma, 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 toma Aumenta o som do paredão Toma, 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 toma Toma, 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 toma É piroca no grilo, piroca na tcheca Piroca na boca, piroca no cunho Epi no rabão Epi no rabão, piroca na tcheca Piroca na boca, piroca no cunho É piroca no grilo, piroca na tcheca Piroca na boca, piroca no cunho É piroca no grilo, piroca na tcheca Piroca na boca, piroca no cunho Epi no rabão e faz a posição De segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Ela sempre trava De segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Ela sempre trava Trava, 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 trava Trava, trava, trava Luciano C.B., com moral de Teresina Piauí Trava, 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 trava Ah, que bebê! Trava, 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 trava Trava, 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 trava Ela sempre trava Trava, 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 trava Trava, trava Olha o chumiga! De segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Ela sempre trava De segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Lá, 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 Pizzaria Donado de Bó, Alô, Vitor Veras As amiguinhas também estão pedindo um pouco Suas coleguinhas também estão querendo um pouco Toma suco, toma suco, toma, 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 toma Toma suco, toma suco, toma, 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 toma suco Chegou a referência Toma soco, toma soco, toma, toma, toma soco Já tomou no rio, gostou pedindo de bem Já tomou no rio, gostou pedindo de bem Falo pras amiguinhas que o negrão Falo pras coleguinhas que o falcão As amiguinhas também tão pedindo um pouco Suas coleguinhas também tão pedindo um pouco Toma soco, toma soco, toma, 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 toma soco Toma soco, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma soco, toma soco, toma soco, toma toa Toma soco, toma soco Chora, velho, chora Olha o sorrinho, o sorrinho Eu quero viver com minha mulher, ela diz Falei, não é ilusão Eu gosto da vagabunda Terminei com minha mulher, ela diz Falei, não é ilusão Eu gosto da vagabunda Eu gosto da que joga bunda Eu gosto da vagabunda A bunda, a bunda Eu gosto da vagabunda Eu gosto da que joga a bunda Eu gosto da vaga Joga a bunda, joga a bunda vai Eu gosto da vagabunda, eu gosto da que joga a bunda Eu gosto da vagabunda, a bunda, a bunda Eu gosto da vagabunda, eu gosto da que joga a bunda Eu gosto da vagabunda, eu gosto da vagabunda Eu me dei com minha mulher, ela diz Eu tô peludo, falei meu velhozão Eu gosto da vagabunda, eu me dei com minha mulher, ela diz Eu tô peludo, falei meu velhozão Eu gosto da vagabunda Todos passam de tebral da sorte, pegando a visão O rolê é garantido na treze da do Jajão Tu quer moral, tu quer condição Tu quer moral, tu quer condição Joga rapita, joga o rapitão Joga rapita, joga o rapitão Joga rapita, joga o rapitão Na treze da do Jajão Joga rapita, joga o rapitão 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 Na treze da do Jajão Joga rapita, joga o rapitão Joga rapita, joga o rapitão Pode sumir Todos passam de tecla da sorte, pegando a visão O rolê é garantido na treze da do Jajão Tu quer morar? Eu quero Tu não é condição Então Tu quer morar? Eu quero Joga pra mim, joga pra mim Lá Joga o rapida, joga o rapidão Joga o rapida, joga o rapidão Pra treze, entra pro xão Joga o rapida, joga o Joga o rapida, joga o rapidão Joga o rapida Tá apresentado Joga rap e tá, joga o rap e tá Joga rap e tá, joga o rap e tá Chora, galera, chora Jura o centro a oranjei Flora Salgado, João Matheus Silva Dividindo o Cidense Moral João Vico Cidense Valedão Lugumal Lua escura e um sem roupa Ela fica maluca Tá cheia de tesão Já tá molhada toda Vou cochichar no teu ouvido Olha que eu gosto, Alcão Vou cochichar no teu ouvido, bebê Olha que eu gosto Tu vai ficar maluca Vai me pedir pra vir Enfia, enfia, enfia Vou amarrar do jeito que você quiser, bebê Enfia, enfia, enfia Vai ser uma loucura, mãe Procinha no céu, moral de teresina Tá cheia de tesão Já tá molhada toda Enfia, enfia, enfia Enfia, enfia Dá meu pepe aqui Enfia, enfia Enfia, enfia Dá meu pepe aqui Enfia, enfia Enfia, enfia Dá sua pepe aqui Enfia, enfia Enfia, enfia Olha o churinho de banho Um churinho de banho Um churinho sem roupa Dá uma menina pra luca Tá cheia de tesão Já tá molhada toda Vou cochichar no teu ouvido, bebê Olha que eu gosto, Alcão Vou cochichar no teu ouvido Olha que eu gosto Tu vai ficar maluca Vai me pedir pra vir Enfia, enfia Vai pra quebra, galera Enfia Dá meu pepe aqui Enfia Enfia, enfia Enfia Dá meu pepe aqui Enfia 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 Dá meu pepe aqui Show Vamo Mago É ideal Marta 2 Andréa Scal, Arca Design Sino da Caipirinha, A Melhor do Valeirão Júlio Paredinha, Papai Chegou Jossélio e Camila, da Sofia Lanches Daniel Chirucel É mais um do Negrão Chegou a banda do seu paredão Novinha linda e safada Se liga nesse movimento Porque quem lançou Foi o cara do momento Vira de costa Fica pioninho Quero ver tua bunda Fazendo quadradinho Luciano Cerdes O Moral de Teresina Fiauí A, 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 bota a mão no palidão e desce Vai, faz o quadradinho Cuadadinho pipe Cuadadinho pipe Cuidado, meu irmão Aumenta, aumenta Bota pra nascer, vai Novinha linda e safada Se livra desse movimento Porque quem lançou Foi o cara do momento Vira de costa Fica pianinho Quero ver tua bunda Fazendo quadratinho Bota a mão na mesa e faz Quadratinho, vai Quadratinho, bebê Quadratinho, bebê Marquinha, galera Quadratinho Cuidado Sua irmão Quadratinho 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 Ah, tem bebê Quadratinho, bebê Quadratinho, bebê Cadratinho, piandinho Sua irmão Quadratinho Quadratinho Quintou Cuidado Quintou Cuidadinho, cuidadinho É mais um do negrão É lançamento, bebê Ó, chegou Chegou o negrão Vó de cá e cerveja O uísque ela curte Luciano C10 Com o ódio perdida E o rio Ela fica louca Na frente do paredão Quando escuta esse solinho Joga essa bunda no chão Joga a raba no chão Joga essa bunda no chão Joga a raba no chão Joga essa bunda no chão Joga a raba no chão Joga essa bunda no chão É mais um do negrão, joga Joga, 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 joga Joga essa bunda, joga essa bunda Joga essa raba no chão Joga a bunda no chão Joga essa raba, joga a bunda no chão Joga essa raba no chão Gótica e cerveja, por isso que ela curte Bota pra novinha, que gosta do chuchu Ela fica louca na frente do paredão Quando escuta esse sorril, joga essa bunda no chão Joga a bunda no chão Joga essa raba no chão Joga essa raba no chão Vai jogar Vai jogar Joga essa raba no chão É mais uma do negrão bebê Joga essa boca no chão Segura baixinho, sobe, ó, baixinho, baixinho Paredões, estou de Teresina Paredões, Teresina Solta É mais uma do Negrão, bebê Aí, coração Você gostou, mãe? Eu gostei É mais uma do Negrão E aí? Gótica e cerveja O uísque dela curte Bota pra novinha De gostar do chubi-chubi Ela fica louca Na preta do paredão Quando escuta esse sorrinho Joga essa bunda no chão Joga a bunda no chão Joga essa rabba no chão Joga a bunda no chão Vai, mãe Joga essa rabba no chão Joga a bunda no chão Joga essa rabba no chão Aí, coração Bebê Joga essa bunda Joga essa bunda Joga essa bunda no chão Joga a rabba no chão Vai, mãe Joga essa rabba no chão Joga essa bunda no chão Joga essa rabba no chão Fábio, menção com a VIP Paredão e som de Teresina Alô, Diego A amiga na novinha foi falar no ouvido dela Que já tem um tempo que eu tô querendo ela Mas que ousadia, olha que tesal Vamos ali no carro pra fazer um surubal O vidro é fumê, tem chá, tem gela Fica à vontade que já já eu volto nela Luciano Cez, humoral de Teresina, via Ui Amiga, amiga, amigadela Amiga, amiga, amigadela A amiga da novinha foi falar no ouvido dela Que já tem um tempo que eu tô querendo ela Mas que ousadia, olha que tesal Vamos ali no carro pra fazer um surubal O vidro é fumê, tem chá, tem gela Fica à vontade que já já eu volto nela Só penetrada, só penetrada Só penetrada, dá-lhe, dá-lhe, amigadela Só penetrada, só penetrada É nas duas, é nas duas So penetrada, só penetrada Ele dá, amigadela Sobe, bebê Sobe, penetrada, só penetrada So penetrada, ele dá, amigadela Sobe, penetrada, só penetrada Aumenta o som, chega ao tegrão, bebê Sobe, penetrada, só penetrada Sobe, penetrada, ele dá, amigadela Dono da porra toda Sobe, penetrada, só penetrada Sobe, penetrada Dono da porra toda